Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar esse apartamento pra vocês que fica localizado aqui no Jardim Flor da Montanha, na cidade de Guarulhos. Então aqui a gente começa pela área da sala, aqui nós temos uma varanda. Aqui seguindo pelo corredor nós vamos ter acesso aos dois dormitórios, sendo uma suíte. Este aqui é o primeiro dormitório, ele tem armários planejados, como vocês podem ver. Aqui nós temos o segundo dormitório, que também tem armários planejados, essa aqui é a suíte. Aqui nós temos o banheiro da suíte, com gabinete de pia, espelho, box em vidro e chuveiro a gás, bem como o banheiro de uso social, que é no mesmo padrão. Pra finalizar nós temos aqui a cozinha e a área de serviço, também toda planejada, bem bacana. E aqui nós temos a área de serviço. Bom pessoal, esse imóvel aqui se encontra disponível pela plataforma do Quinto Andar. Se você ficou interessado por ele, você pode agendar a sua visita com um de nossos corretores. Até logo!